Criminosos que atuam no mercado ilegal de venda de animais silvestres estão na mira da polícia. As horas de liberdade desses marginais estão prestes a acabar. Bom, vamos agora dar início à operação. Deslocamento lá para a Feira do Rolo. As viaturas deixam o batalhão e seguem em comboio. Nesse momento estamos deslocando para um dos locais que será feita a operação. Na Zona Leste, a Feira do Rolo. Um jovem em atitude suspeita chama a atenção dos policiais. O que você tem? Três aves. Um canário da terra e dois, aparentemente, coleirinhas. Qualquer tipo de animal aqui na Feira é irregular, né? Sim, mesmo os exóticos que podem ocorrer, a configuração dos maus-tratos. Pelo próprio acondicionamento, pelo transporte. Então, mesmo que seja exótico, há o crime. Há o crime e a inflação administrativa. Você tá saindo, você pegou onde? Não, aí, você pode ver que eles é novinho, ó. Eu peguei eles no mato, entendeu? Eu peguei eles no mato. Aí trouxe eles pra cá pra me poder vender. Você ia vender por quanto, cada um? Aí, eu ia vender por cada um 30 reais. Quanto? 30 reais. 30 reais? As pessoas que foram procurar bastante, esse tipo? Não, é a primeira vez que eu vim aqui, entendeu? Você viu que eu via só eles falando que tinha coisada. Aí eu peguei a sacola e saí só andando, só. Nem corri, nem nada. Primeira vez que eu vim. Tem medo de matar eles no caco? Saco? Não, aí, medo eu tenho, né? Se vai matar o passarinho assim, eu não julho deles, não, pô. Primeira vez que tu vem na Feira? É a primeira vez que eu vim aqui. A partir desse momento, a gente vai fazer a autuação da parte administrativa, né? E também a condução dele ao DP, né? Pela parte penal. A operação segue com mais apreensões. Aparentemente, é um agapanto, mas alguns transportes aqui de mais aves. E mais aqui embaixo, todos vazios. Nesse tipo de comércio, é dessa forma que essa ave é tratada? É, eles ficam acondicionados nesses transportes. Chegando, né? Abandonaram e se evadiram do local. Quando a gente pega essa ave, vai levar pro CRAS, centro de reabilitação, animal silvestre, né? Fica no Parque Ecológico, aqui na nossa sede, aqui em São Paulo. Vai ser reabilitada aí e, quando possível, vai ser solta aí novamente no nosso meio ambiente. Esse grupo também foi flagrado no comércio ilegal de pássaros. É tudo o quê? Tem documento? Tá em dia? A janilha é a original mesmo ou é a janilha de 20 anos atrás? A janilha é de 2009. Você tem mais, só cá, Daniel? Não tenho. Você não tem registro? É o quê? Trincaferro? Não. Ele não é o canal do reino. O canal do reino? E o senhor é conhecido? Trincaferro? Tem quantos? Cinco. Cinco? Não, aumentou. Era quatro. Agora é cinco. Tem quatro machos. Quatro machos ou afeta? Os cinco estão registrados. Não vai falar mais nada, senhor. O senhor quer ir praia brilhante pra cá, se passarinho, não tem gente, não vai falar mais? Não vai falar mais? Durante conversão, então não tem mais conversa. É esse e pronto. É esse e pronto. É esse e pronto. É esse e pronto. Vai entrar aqui, manda ele aqui. Mas o que que tem? Vamos lá. Não sou ladrão, não sou nada, senhor? Não, eu tô chamando de ladrão. Temos aqui o acondicionamento precário e também a parte de manuseio em relação ao passo, pra que eles não fujam, eles acabam cortando também parte das asas, parte do rabo, né? E o próprio acondicionamento, com o tempo, faz com que aconteça também, né? A parte da integridade física seja abalada em relação ao pássaro. A exemplo dos pássaros, os detidos também vão experimentar, pelo menos por alguns instantes, como é ficar preso num espaço apertado. Após a lavatura da parte administrativa, que são as multas e a apresentação do DP, da parte penal, eles serão conduzidos ao CRAS, que é o Centro de Recuperação de Animais Silvestres. De lá vão passar por uma quarentena, uma avaliação pra posteriormente ser reintroduzidos na natureza, que é o local de vida deles.